Olha o que a gente criou, Marcela. Eu te apresento o nosso café aqui no BBB. Com mocotó. Café com cubinhos de geléia de mocotó com rastras de rapadura. A gente vai abrir um café em São Paulo e ficar milionário. Porque o povo de São Paulo adora essas coisas. Você cobra horrores e o povo vaga. Não tem noção. Só falar que é chique. Só falar que é chique. Tem gosto do que é geléia de mocotó? Canela. Canela. É? Vou experimentar um cubinho. Se você não contar pra ninguém, deixa você participar. Pega os cubinhos e vem de fininho. Pega o seu cubinho e só é. E vem de fininho. Manu falou de canela. Mas é feito do que? Não precisa saber. Não quero saber. Não interessa. Ah, é bom. Marshmallow com canela. Marshmallow com canela. Juro. Isso foi tipo de origem animal. Só levantando minha força. Gente, eu tô começando. Marcela, você tá indo longe. Demais. Vou chamar com minhas crianças. Tá indo lá com a felicidade das meninas. Nossa, acabou comigo. Acho que não. Mocotó é claramente uma planta. Mocotó? É. Mocotó é... É uma planta. Uma planta. Não vou falar nada. Ou quer saber? Acho que eu quero. É um animal? É tipo... É tipo... A patinha do boi. É. Mas não é a pata do boi. É tipo a raspa da patinha do boi. Mas não necessariamente a pata do boi. É osso, então, do boi? É tipo a raspa do... O dó. Entendi. E o leite que eu tomo da vaca, será que... Mas daí a vaca tá viva, né? É, né? Mas não sei se a vida tá valendo também, né? Que tipo de vida que essa vaca tá levando? Que tipo de vida que ela leva? Então, vamos falar de outra coisa. Se você adquirir uma fazenda, comprar a vaca e beber o leite dela com carinho, acho que Sim, tá tudo bem? Igual uma galinha. A mãe do Diogo tem uma galinha, o nome dela é Bianca. E ela põe o óbvio. É sério? É sério? Meu Deus. Sim, esse é o tipo de gente que eu me relaciono.